Uma família procura por um idoso que sumiu, ele saiu de casa e não mais voltou. E a Natália vai trazer os detalhes agora, aí está a foto do idoso que desapareceu. Natália, boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você. Tava acompanhando aí você falando com o Divino do problema causado até às vezes por causa da chuva, né, que gera falta de energia. Pra cá também tá armando chuva e aí a condição fica um pouco diferente. É que essa chuva, essa expectativa de um tempo mais fechado, traz angústia pra famílias que têm pessoas desaparecidas. Porque o pessoal fica pensando assim, nossa, o meu familiar tá desaparecido, às vezes tá na rua, vai tomar chuva, vai ficar no frio. Não tem ninguém pra proteger e essa é realmente a sensação dessa família. Tô aqui com a dona Neuza, ela é filha do seu Lorival, aqui estão a filha dela, os sobrinhos, enfim, netos, bisnetos do seu Lorival. Esse idoso de 78 anos que desapareceu, a gente tá aqui no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Neuza, você tava me contando que seu pai saiu de casa na terça-feira pela manhã bem cedinho, coisa que ele não costuma fazer, né? É, ele não costuma fazer isso, porque ele sai só comigo. Aí ele saiu na terça-feira, saiu, era 6h20. Quando você percebeu, ele já não tava mais em casa. É, quando eu percebi, ele não tava mais, era 6h45 que eu levantei pra dar os medicamentos pra ele e ele já não tava mais aqui. A gente tem algumas imagens aí, que foram imagens que vocês conseguiram aqui com câmeras de segurança da rua, que mostra também numa praça que tem aqui atrás, enfim, o momento em que ele passa. Vocês foram nesses locais também, conversaram com vizinhos, ninguém viu, ninguém tem notícias? Fama, nós fomos nisso todo, nós levou a foto dele mostrando, gente, vocês viram passando por aqui, nós procuramos todo mundo, nós tá atrás, assim, é 24 horas atrás. Nós tá ficando, meu irmão meu ficou até uma hora caçando. E nós foi na praça que ele foi, nós fez o precoço que ele foi pra lá e nós não achou. Qual é a situação de saúde do seu Lorival? É um idoso lúcido, conversa, porém, fraquinho, debilitado, a gente sabe, né? Que a idade vai chegando, não consegue andar muito, tá com depressão, como é que é a história dele? Ele tem depressão, só que a depressão dele tá controlada, ele tá tomando os medicamentos certinho. Ele não é muito de conversa, não. Se você chegar e conversar com ele, ele conversa, mas pra ele, assim, ficar puxando conversa e conversar muito, ele não é assim. Aí, ele tá tomando, ele toma remédio pra depressão, toma remédio da pressão. Ele é forte, meu pai é forte, entendeu? Só que, assim, por causa dos problemas que vai ficando mais idoso, tem a doença, né? Ele não tem, assim, doença confirmada, assim, ele tem operado intestino. Mas, assim, fica mais fraco. Mas sabe falar o nome completo, por exemplo? Sabe, ele sabe. Só se agora ele não tá podendo falar, entendeu? Mas ele sabe. Em nenhum momento ele levou, por exemplo, documentos, nada disso? Não, não levou nada. Ele saiu sem nada, sem dinheiro, sem nada. A gente tá mostrando aí a foto, as imagens aqui do circuito de segurança que a própria família conseguiu aqui no Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia. Eles já foram em todas as ruas, em vários bairros aqui. Tem familiares, por exemplo, que trabalham em hospitais, já tentaram também localizar. Mas, se você que tá assistindo a gente viu esse idoso, talvez, passando na porta da sua casa, sabe onde ele pode estar. Às vezes, sentado ali, a gente tava até comentando aqui, ao redor de alguma rodoviária, porque, às vezes, ele tentou voltar pro interior de onde ele morava e tudo mais. Entra em contato com a família, gente, mas com informações sérias. Porque a gente sabe que, nessa hora, muita gente liga pra passar uma mensagem positiva, uma palavra amiga ali e tudo mais. Mas não é isso que a família tá precisando agora, não. O que eles precisam é de informações verídicas, informações que provem que, realmente, é o seu Lorival. Se der pra tirar uma foto dele, melhor ainda. Talvez ele esteja ainda com a mesma roupa que a gente tá mostrando nas imagens. Tá de longe, mas que roupa é essa que ele tava usando? Ele tá com um short preto e tem uma florada, assim. É igual esse da foto aqui, João. Você tá aproximando aí na foto, pro pessoal ver, ó. É o mesmo short que ele tá ali naquela foto. A camisa, ele tá com a camisa meia branca, assim. Não é branca, é um clarinho, assim, tipo um rosa. De botão. É, de botão. Manga curta. Aham. E tá de chinelo, de sapato. Sandália, sandália havaiana. Sandália havaiana. Saiu de casa, sandália havaiana. Você tava me dizendo que, quando vai chegar nesse tempo, assim, mais fechado de chuva, o coração acelera. É a hora que a gente fica mais preocupado, porque você não sabe se ele... Assim, na chuva ele não vai ficar. Ele deve entrar em algum lugarzinho pra ficar esperando a chuva passar. É a hora que você fica mais triste, porque, assim, não sabe se, né, como é que tá. Sabe, é difícil. São quantos filhos que esse Lorival tem? Oito filhos. Você é a única mulher? Não, nós somos duas mulheres e seis homens. Mas você abre mão de tudo pra cuidar dele. É, eu abri de tudo pra cuidar dele. Eu não tô trabalhando fora, eu saí pra cuidar dele. Porque tem três anos que ele tá comigo, eu cuido dele, eu que levo pro médico. Se eu for sair, assim, eu levo. Eu não deixo ele sozinho, entendeu? E eu não sei o que é que deu na cabeça dele dele sair sozinho. É, e antes que alguém fale alguma coisa, o Loares, pra gente deixar bem claro, a Neuza tá sempre de olho no pai, aqui dentro de casa. Nesse dia, ele realmente conseguiu escapulir sem que nem ela percebesse. Tanto é que ela acordou e percebeu que ele não estava aqui. Qualquer informação, gente, verdadeira, se der pra tirar uma foto, fazer um vídeo de seu Lorival, né, tentar de alguma forma discreta fazer isso pra família vai ajudar demais, viu, Loares? É, inclusive tem o telefone aí, caso você tenha visto o seu Lorival, manda mensagens, fotos, viu ele em algum local, manda aí pra esse número. 9, 94, 10, 18, 80. 9, 94, 10, 18, 80. A gente vai torcer pra que alguém localize e informe a família o mais rápido possível, viu, Natália?